Música Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo passar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia Erga as tuas mãos, pois tua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor Estamos em direção a igreja, ministério libertos por Deus Ficam dois quilômetros da minha casa, e é uma caminhada saudável né irmãos? Glória a Deus, aleluia! Todos os dias, a parte da tarde, nós estamos na casa de Deus Aleluia! E amanhã é o culto de quinta-feira, na direção do pastor José Mendes Na QNM19, conjunto L, loja 4, loja 6, Ceilândia Sul, né? Centro de Ceilândia E aqui está a Larinha ali ó, ó a Lara E aí Larinha, dá oi pros irmãos E aqui a pastora Lucineide Hello baby! Rapaz, queridas, queridos, amores, tudo bem? Fazer o exercício, já pronto pra emagrecer né? Fazer a caminhadinha, pra ficar em forma Jesus é bom Então aqui está uma das nossas rotinas diárias né? De casa para a igreja Sempre na expectativa de alcançar pessoas Pois a Seara, ela é muito grande, poucos porém são ceifeiros Então o que nos resta, irmãos, é orarmos a Deus E pedirmos que nos encaminhe mais ceifeiros Para nos ajudar Ajude-nos nesta obra Neste ministério Em nome de Jesus Tchau, tchau E até mais Tchau